É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, esse é o DJ Gordowski E aí, DJ D3 original Preparar só você pra que hoje é balão O baileu das casinhas, vai, é só Mandelão Eu quero ver, então vai com a bucetinha Também eu quero ver, então vai com a bucetinha Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem, então vem Então vai com a bucetinha, também eu quero ver Pra todas é droguinho, DJ do baile vai dar moral Ela vai caindo calmamente por cima do pau Ela vai caindo calmamente por cima do pau Ela vai caindo calmamente por cima do pau Ela vai caindo calmamente por cima do pau